Neste projeto fiquei a conhecer muito mais a cidade de Guimarães. Claramente tem uma importância histórica muito grande e foi o que me inspirou a fazer este painel. Obviamente que tem muita influência com o meu estilo e isso acaba por fazer ligação a estes elementos que eu retratei. O L de ligação para mim é a facilidade de comunicar com as pessoas que vão ali àquele espaço. Devia ser mais habitual estas colaborações com os artistas e entretanto essa combinação. Legenda por Sônia Ruberti